Nós hoje vamos continuar conversando sobre termodinâmica, aprofundando as leis da termodinâmica, uma vez que na primeira parte desta temática nós discutimos entropia. Tudo o que acontece no mundo natural ou na sociedade envolve, de alguma maneira, transformação de energia ou, em alguns casos, apenas transferência de energia. A física, por meio de observações acumuladas, realizou a proeza de explicar, usando poucos princípios gerais, todo o universo de fenômenos observados. Em particular, as leis da termodinâmica regulam, sem exceção conhecida, todos os fenômenos que envolvem transformações ou transferências de energia. Como vimos na primeira parte desta aula de termodinâmica, a primeira lei, também conhecida como o princípio da conservação da energia, nos diz que a energia não pode ser criada nem pode ser destruída, pode ser apenas transformada. Ou seja, se em algum lugar uma quantidade de energia que se apresenta sob determinada forma desaparecer, a mesma quantidade de energia, sob outra forma, terá de surgir. Daí o enunciado da primeira lei atestar que as transformações de energia alteram sua distribuição, mas a energia total permanece a mesma. Por isso mesmo, não é correto utilizar-se a expressão consumo de energia no mundo da física, embora isso seja comum na linguagem cotidiana. Então, para ficar bem claro, a energia é utilizada e não consumida. No entanto, pode-se falar em consumo de carvão ou de gasolina, porque esses materiais desaparecem quando são queimados. Porém, a soma de todas as energias que surgem desse processo de transformação é exatamente igual à energia contida inicialmente no combustível. Fique tranquilo. Essa contabilidade, segundo a qual a soma das energias no fim de uma transformação é igual à energia inicial, sempre dá certo. Consideremos agora a quantidade de trabalho que pode ser obtida nos processos de transformação da energia. É desta questão que trata a segunda lei da termodinâmica. Enquanto a energia é transformada, é possível realizar um trabalho útil como resultado parcial da mudança de forma da energia. Por exemplo, ao queimar-se a gasolina no cilindro de um automóvel, uma parte da energia química armazenada no combustível é transformada em trabalho útil. Quando são gerados os gases quentes resultantes da queima da gasolina que empurram o pistão dentro do motor. O restante aparece sob outras formas de energia não aproveitadas, conforme discutimos na primeira parte dessa nossa aula. Tais como o calor gerado mais a energia nos produtos da descarga. Bom, dessa situação nós podemos extrair o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Um dos enunciados é este. É impossível converter totalmente energia térmica em trabalho útil. No início do processo, para que você tenha bem claro isso, a energia sempre se apresenta numa forma mais propícia a converter-se em trabalho. Mas no fim do processo, a parte da energia que se converteu efetivamente em trabalho, apresenta-se numa forma menos favorável à conversão em trabalho. Olha, o que podemos concluir disso? Por isso, na transformação da energia em trabalho, ocorre sempre uma degradação da energia. Isso nos leva a mais um enunciado da segunda lei, que é o seguinte. Em qualquer processo de transformação de energia, uma parte é fatalmente degradada. O fato de a energia estar numa forma mais ou menos favorável a converter-se em trabalho depende essencialmente da temperatura, ou melhor, da diferença de temperatura entre o sistema que realiza o trabalho e o ambiente. Por exemplo, quanto mais quentes tiveram gás em relação ao ambiente, mais facilmente se obterá dele algum trabalho útil. Para dar sentido quantitativo a essa afirmação, é necessário recorrer ao conceito de eficiência. A eficiência aqui está entendida como a relação, o quociente, entre o trabalho útil obtido e a energia fornecida. Essa relação depende da diferença de temperatura entre o gás e o ambiente, como nós já havíamos dito. Então, numa sucessão de transformações, essa diferença de temperatura vai diminuindo. E a eficiência também. Quanto a isso, a segunda lei da termodinâmica afirma o seguinte. Em todos os processos naturais ou tecnológicos, em que há sucessivas transformações da energia, a eficiência nunca cresce. Há limites físicos para a eficiência, portanto, nas máquinas térmicas. Nós podemos até imaginar casos ideais em que a eficiência se conserva. Mas tanto faz. Casos ideais ou casos reais, em qualquer um deles, a eficiência nunca aumenta. Aumenta. É isso o que nos diz a segunda lei da termodinâmica. Bom, a segunda lei pode ainda ser apresentada de outra maneira, que é a seguinte. É impossível, sem a introdução de energia no sistema, que o calor passe de um corpo frio para um corpo quente. A melhor ilustração para este enunciado é o refrigerador. Esse aparelho, esse dispositivo, retira calor do seu interior, que já está frio, e joga esse calor no ambiente, que está mais quente. Entretanto, para realizar esta façanha, ele precisa receber uma injeção extra de energia. Neste caso, dada pela energia elétrica que aciona o compressor. Nos processos que ocorrem espontaneamente, o calor sempre passa do corpo mais quente para o mais frio, como já sabemos. Nesses processos, desde que o sistema esteja isolado, não troque calor com o meio externo, a quantidade de calor perdida pelo corpo mais quente é igual à quantidade de calor recebida pelo corpo mais frio, conforme já estudamos no enunciado da primeira lei. Mas há uma grandeza que não é igual para os dois corpos. Nós precisamos conhecer essa grandeza. Vejamos isto estudando um caso muito simples. Vamos colocar um bloco de gelo de 100 gramas, essa é a massa do bloco de gelo, que está a 0 graus Celsius, num recipiente que contém uma massa de 10 mil gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius. Calculemos, então, a quantidade de calor recebida pelo bloco de gelo até fundir-se completamente. Essa quantidade nós vamos chamar de ΔQ. Ela será obtida pelo produto da massa do bloco de gelo, 100 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Isso vai nos dar 8 mil calorias. 8 mil calorias cedidas pela água ao gelo. Lembre-se de que a temperatura do gelo não muda durante a fusão e que a temperatura da água no balde não muda apreciavelmente. Podemos, portanto, considerá-la constante. Calculemos agora o quociente entre o valor de ΔQ que obtivemos e a temperatura absoluta do gelo e da água. Vamos tratar primeiro do gelo. ΔQ sobre T, lembre-se que esse T maiúsculo é a temperatura na escala absoluta Kelvin. Nós vamos substituir os valores ΔQ mais 8 mil calorias. Esse sinal positivo se deve ao fato de que o gelo recebeu 8 mil calorias da água sobre 273. O que fizemos? Convertemos 0 grau Celsius do gelo para a escala Kelvin, obtendo 273 Kelvin. Obtivemos um resultado positivo, portanto, calor recebido de 29,3 calorias por Kelvin. Agora façamos esse cálculo para a água. Menos 8 mil calorias porque a água cedeu, daí se justifica o sinal negativo, cedeu essa quantidade de calor para o gelo, sobre 313, que é a conversão de 40 graus Celsius para a escala Kelvin. Isso nos dá um valor negativo, portanto, calor cedido da água para o gelo de menos 25,6 calorias por Kelvin. Veja que o valor de ΔQ sobre T não é o mesmo para o gelo e para a água. Eles diferem entre si em sinal e em valor absoluto. Por fim, consideremos o sistema formado pelo gelo e pela água e somemos os valores de ΔQ sobre T. Esses dois valores estão aí representados, mais 29,3 calorias sobre K, o mesmo valor de temperatura para ambos, portanto, menos 25,6 calorias sobre K, este valor de temperatura que me referi. Nós vamos obter um resultado positivo de 3,7 calorias por Kelvin. Em qualquer outro processo espontâneo, ou seja, com o calor passando do mais quente para o mais frio, o valor de ΔQ sobre T total é positivo. Sabe o que isso significa? Acréscimo de energia. Portanto, este quociente deve estar ligado a alguma coisa que sempre aumenta naqueles processos de transformação de energia. Ora, o que sempre aumenta nesses casos é a desordem. No nosso exemplo, a desordem no gelo aumenta durante a fusão e praticamente não muda na água. Portanto, a desordem total do sistema gelo-água aumenta. Podemos, então, considerar que o quociente ΔQ sobre T é uma medida da variação da desordem num corpo ou num sistema. Os físicos chamaram esse quociente de variação da entropia. Este conceito, que discutimos na primeira parte dessa aula, nos leva a mais uma formulação da segunda lei, que é a seguinte. Num sistema isolado, a entropia nunca decresce. Bom, pessoal, a nossa conversa por hoje fica por aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais.